Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo diferente pra vocês Hoje eu tô aqui em Peruíbe Tá eu, Matheus O Adriano já tá ali, ó Pra levantar o pipa Vou mostrar aqui a rapaziada O festivalzinho que tem, não sei como vai tá hoje Das últimas vezes que eu vim Tava lotado Tinha bastante gente Hoje tá parecendo que tá mais tranquilo Mas aí eu vou tá mostrando pra vocês aí Beleza? Acompanha a gente aí Aí ó, tem uma galerinha lá de fundo Os pipa já no alto lá Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Beleza? Tem uma molecada lá Tem outra galera ali, ó Vamos subir uns pipa aí pra gente brincar E tirar um relo aí com os meninos aí, ó Beleza? Aí rapaziada, o Matheus subiu um ali, ó Vamos ver se depois ele se envolve Lá nos bolos, lá embaixo, pessoal Lá embaixo que tá os pipa lá, ó O Matheus Olha lá O padrão já tomou um relo Vamos ver se eu consigo pegar o do Matheus O sol não tá ajudando, meu Tá ruim Aí, desce Desce no puxão Desce Ixi Vamos ver Ixi, olha lá Já cortou um, viu? Já foi um, hein, B? Puxa, 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 puxa Pera aí, Matheus Puxa agora Cortou, olha lá Cortou mais um, ó Caramba, velho Tomou um relo pro meu fio, mano Bora, bora pra brincadeira, rapaziada Matheus Já foi dois, né? Cagada, mas bora É, bora É o Adriano lá embaixo, lá O peixinho lá Bem em cima Não sei se vocês conseguem ver Gravar de celular é ruim, rapaziada Mas aí, quanto pipa no alto aí, ó Olha os moleques laçando ali, ó Olha lá, ó Adriano Uma veloce, um pequenininho Ó Olha lá Já tomou outro relo já, ó Olha ele correndo lá Já tomou outro relo, velho Três pipa e três relo Não cortou um Vou ver se eu consigo pôr daqui Pegar um Um relinho daqui, ó Do Matheus, do Adriano Vamos ver aí O Matheus já cortou três, já O Adriano já perdeu três Vamos ver Menino com o azul aqui, ó Olha os chepeiros Não tá dando pra mim filmar, não Rapaziada Por causa do sol Ainda eu vim pro lado de cá Agora pra ver se Se muda o jeito Mas tá difícil Vai lá pra baixo Que não tem pipa, ó Olha o Adriano lá embaixo Com o Matheus, ó Correndo atrás Chepando E a brincadeira é essa aqui, ó Não sei se vai ficar bom o vídeo aí, não Mas vou tentar editar Aqui perto do centro de Piruíbe, rapaziada Olha o relo aqui em cima Ó Vamos ver se eu pego um relo aí Ó, um já puxou, ó Já tomou, lá Olha o pequeno Olha o peixinho, Adriano Olha o peixinho, Adriano Ali, ó Ô, Adriano Mole, velho Aí, ó Vou tentar gravar uns relo Pra vocês aí Pra vocês verem aí, ó Ó, vai lá, ó Mais um, ó Olha lá Dessa vez o Adriano pegou Olha lá, ó Até que enfim pegou um, Adriano Aí, rapaziada Olha o outro aqui, ó Olha o outro Aí, Matheus Bora, bora Opa Moleque tá pegando bastante ali, ó Olha lá, ó Adriano Adriano já pegou Já vai colocar no alto E daqui a pouco já toma um relo Fica olhando Aqui tá mais tranquilo Do que lá embaixo, rapaziada Lá embaixo tá muita muvuca Aí os caras fumam lá Os bagulhinhos deles lá E o pé das molecada Não dá certo, não Ó Ó, Adriano Brincando ali Já tomando um relo Acompanha aí Só os relinhos Matheus ali Chepando O grande já tá no baixo Beleza, rapaziada Vou ver se eu coloco Aqui no final do vídeo Aqui, nesse finalzinho aqui É a finalzinho de tarde Daqui a pouco já tô indo embora Olha lá, o Adriano ali Matheus Embaixo Colocar o endereço aqui No final do vídeo Aqui pra vocês Beleza Ó O cara brincando aí Pegou o rabiola E vinha, ó Só pro chão Ele vai vir aqui, ó No cara Na mão do cara Aqui, ó Ó Já era, ó Já foi Mais um Vacilou Já era Na mão Cara ali, ó Ó o outro Já puxando aqui A raia também, ó Mais um Olha lá Foi embora, ó E as molecada correndo lá Ó o Matheus, Adriano Valeu, rapaziada Só o relinho, rapaziada Aí, ó Ó os dois meninos Brincando ali Ó o quanto lá pra baixo Ainda que a gente não tem, ó Um celular melhor Pra poder fazer as filmagens Aqui tem ainda Na peste Matheus já tá aqui, ó Brincando Brincando O menino ali Cortou Já caiu do lado dele Aí, ó A raia anda subindo 50 por 50 Show Ó Olha lá, rapaziada E a brincadeira foi Foi essa aí, ó Não deu pra me filmar legal Por causa do sol Eu tive que sair Lá da Mumpuca Lá onde eu tava lá Porque Tava muito fedor de maconha Rapaziada Já teve até confusão lá À vez o que estraga É isso daí Mas eu espero aí Que vocês conseguiam ver aí Uns relinho aí Beleza? Fiquem todos com Deus Um abraço Valeu